Olá pessoal, sou a Tatiana Duarte, professora de vocês, professora de matemática do curso aplicada a condomínios, sou de Picos, desde que vocês tenham um bom aproveitamento do curso, iniciaremos nosso curso de hoje com os números reais. Estarei com vocês à distância, mas estarei sempre com vocês na plataforma, qualquer dúvida eu vou deixar meus contatos, tudo, podem entrar em contato comigo através do tutor, ok? Então vamos iniciar nosso curso de hoje. Números reais, o que seriam números reais? São números que podem ser escritos na forma decimal, com infinitas cartas decimais e não periódicos. Temos aqui os exemplos, que são números racionais, são os números que podem ser escritos na forma de divisão P sobre Q, por exemplo, M sobre N, onde M e N são números pertencentes aos inteiros. Nós temos exemplos, 6 sobre 10, 1,33, 33, 33, 33, todos esses números devem pertencer aos números racionais. O que seriam os números reais, então, que é o nosso objeto de estudo? É todo o número racional ou irracional. O conjunto dos números reais é a reunião dos conjuntos racionais com o conjunto dos números irracionais, como estamos vendo agora. Nós temos dentro dele quem? Os naturais, temos os inteiros e os racionais e irracionais. Um exemplo básico, né, que envolve questões, que envolve números reais. O valor de x, que é solução nos números reais da equação 1 sobre 2, mais 1 sobre 3, mais 1 sobre 4, que é igual a x sobre 48. Nós vamos tirar, fazer aqui o que agora? Vamos tirar o MMC. Observando, nós temos o que? 13, né? A gente vai fazer aqui, cruz credo. Multiplicamos 12 vezes x, dá 12x. 13 vezes 48. Dividindo, nós vamos encontrar como solução, x é igual a 52. Um segundo exemplo que envolve números reais, sendo raiz 2 mais raiz 3 igual a raiz de 5 mais 2 raiz de n, calcule n. Para resolver essa questão, o que devemos fazer? Devemos elevar ambos ao quadrado e depois a gente vai retirar, cortar. A gente pode cortar a raiz do segundo número, né? Onde tem raiz 5 com 2. E no primeiro membro a gente vai fazer o produto notável, né? Raiz de 2 ao quadrado vai dar 2. Multiplicando aqui, raiz 2 vezes raiz 3 dá raiz 6. E raiz 3 ao quadrado, a gente corta o índice com o 2. O índice 2 com o índice do radical fica 3. Resolvendo tudo, nós vamos encontrar o quê? Uma outra inequação. Então, a gente resolve novamente. Cortando o raiz 6 com o índice 2, fica 4 vezes 6, dá 24. E raiz n com o índice 2, a gente corta também com isso do radical, fica 2 ao quadrado dá 4 vezes n, 4n. 4n é igual a 24. n é igual a 24, dividido por 4, que vai dar 6. Um outro exemplo. Agora, nós vamos racionalizar o denominador. O que seria racionalizar? A gente pega o denominador, o que tem um sinal de menos, a gente coloca mais no numerador e repete ele no denominador. Multiplicando, a gente vai encontrar menos 3, raiz 5 mais 3, sobre 11. Enfim, pessoal, encerramos nossa primeira videoaula. de números reais e funções e gráficos. Daremos nossa continuidade na próxima aula com juros simples e juros compostos. Tchau, 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 tchau Obrigado.